A Ilônia Alves Meus amigos da web, um grande abraço. O tema de hoje é o seguinte, Por que a Rede Globo vai desaparecer? A Globo está falindo? Este é o tema do nosso vídeo de hoje. Eu cresci assistindo a Rede Globo Televisão, assistindo ali o Cid do Picapó Amarelo, a Fórmula 1, o Futebol, o Fantástico, o Jornal Nacional. Tem muita gente, tem muito brasileiro, que ele torce contra a Globo. Dizem por aí o seguinte, que a Rede Globo vai desaparecer. Mas será que isso é verdade mesmo? Será que a Rede Globo vai desaparecer? Dizem por aí que tem um presidente da república, que a concessão da Globo está vencendo, e ele não vai renovar. Mas será que isso é verdade mesmo? Então, neste vídeo, eu vou tentar falar sobre isso. Será que a Globo está falindo ou vai falir? Muitos artistas estão deixando a Globo e as pessoas começam a falar, ah, saiu fulano da Globo, saiu ciclano, a Globo está quebrando, a Globo está falindo. Mas será que é isso mesmo? Bom, vamos começar agora falando sobre esse assunto. A Rede Globo, esse ano de 2022, ela teve um faturamento absurdo, faturou muito mais. Essa novela Pantanal da Rede Globo, você não precisa acreditar aqui no elô de Sérgio, não. Você pode pesquisar aí. Essa novela Pantanal está arrebentando a boca do balão, com audiência fantástica. E aí, como ela tem a audiência fantástica, ela joga a audiência para a grave de programação da Globo. Então, esse negócio de falar, ah, a Globo vai desaparecer, vai acabar. Isso é mentira. Isso é conversa fiável. Ah, porque o presidente da República, a concessão está vencendo e o presidente não vai renovar. Não existe isso. Nunca aconteceu de um presidente da República caçar a concessão aí da TV aberta brasileira. Aí você vai falar, mas a Tupi foi caçada, mas isso aí foi outro problema. A Tupi, a TV Tupi, que o presidente tirou do ar naquela época, é outro problema. Agora, no momento atual, que agora estamos falando da Globo, será que a Globo está falindo? porque os artistas estão saindo? Não. Ela não está falindo. A Globo, os gestores da Globo são muito inteligentes e eles observaram que hoje o mundo está no digital. Então, a Globo está trabalhando cada vez mais lá no Globo Play, lançando novelas, filmes. inclusive nesse ano de 2022, a Globo, até o final do ano de 2022, ela vai ser totalmente transmitida gratuita no Globo Play, porque tem muita gente que não tem televisão mais. O que eu vou falar hoje é que pode soar como uma coisa errada, falsa, mas é verdade. Eu conheço aqui na minha cidade, que é no interior Goiano, que tem gente que fala assim, eu não vou comprar televisão mais porque eu não assisto TV. Eu conheço aqui umas cinco pessoas na minha cidade, uma cidade pequena, 102 mil habitantes. Imagina naquelas grandes metrópoles, tem gente que já está com esse pensamento. Eu não vou comprar televisão mais. A pessoa quer computador, é notebook, é celular. Então, por isso que a Rede Globo está fazendo a programação até o final desse ano de 2022, no Globo Play, a Globo vai ser aberta. vai começar a transmitir essa transmissão ao vivo pelo Globo Play. Porque aquele camarada que não quer comprar televisão, ele tem um celular, ele tem um tablet, ou ele tem um computador de mesa, então ele vai poder assistir a Globo do mesmo jeito. E isso aí vai fazer a Globo arrebentar ainda mais na audiência e no faturamento. Porque aí, quando a Globo colocar a sua programação, eu acho que já está passando a programação da Globo gratuita no Globo Play, ainda não acompanhei, mas eu sei dessa informação até o final do ano, que é para ficar 100% gratuita a programação da Globo lá no Globo Play. Imagina os milhões de pessoas que vão assistir a Globo no Brasil e no mundo. Então, já que vão ter muitos telespectadores, a Globo vai aumentar ainda mais a quantidade de anunciantes, vai faturar muito mais. Então, a Rede Globo vai desaparecer? Nunca! você que torce para a Rede Globo desaparecer, você está torcendo contra o Brasil. Você sabia que essa emissora ela emprega muitos trabalhadores, sustenta muitas famílias? Então, não torce contra o Brasil, não torce contra a Rede Globo Televisão, porque ela não vai falir, ela não vai desaparecer, ela não está quebrando. A Globo está mudando, fazendo mudanças de acordo com o momento que nós estamos vivendo. Porque antigamente a Globo contratava os atores, as atrizes, e ali ela ficava pagando ali aqueles salários astronômicos sem o ator ou a atriz estar trabalhando. E agora a Globo está fazendo aquele contrato, vai fazer uma novela, ela contrata para fazer uma novela, um filme, uma coisa qualquer, e depois o ator e a atriz fica livre. E o pessoal fala assim, o povo está saindo da Globo, a Globo está quebrando. Não é isso. Nesses tempos que nós estamos passando agora, os gestores da Globo que são muito inteligentes estão fazendo isso aí. É o seguinte, você que é um pequeno YouTuber, eu também sou um canal pequeno nesta plataforma de vídeos. Vou te contar uma história bem rápida. Depois que eu melhorei a edição de vídeo desse canal, eu pulei de 1 mil inscritos para 12 mil inscritos e foi bem rápido. Então, meu amigo, minha amiga, você que é um canal pequeno aqui no YouTube, igual o canal Elone Sérgio, melhore a edição de vídeo do seu canal, assim você vai melhorar a performance e ganhar mais views e mais inscritos. No primeiro comentário fixado abaixo desse vídeo, eu vou deixar o link de um curso de edição de vídeo profissional. Adquira já e vamos crescer juntos nesta plataforma. você saber que você pode tornar-se membro desse canal e ajudar esse canal a melhorar, ter uma imagem melhor, um microfone melhor, um cenário melhor, clique no botão do meu canal Seja Membro. Você vai pagar menos de 10 reais por mês e os membros vão ter regalias apenas para membros como vídeos exclusivos para membros, lives exclusivas para membros. está certo? Então, para poder finalizar aqui, a Rede Globo vai desaparecer? Não. A Rede Globo vai falir, acabar? Não. O presidente da república não vai assinar a concessão e vai tirar a Globo do ar? Isso nunca vai acontecer. Tudo mentira, tudo balera. Balera? Minha língua hoje está terrível, vai ficar desse jeito mesmo. Então, a Globo não vai desaparecer. eu vou deixar esse vídeo gravado desse jeito aqui porque eu tenho certeza que daqui a muitos anos as pessoas vão achar esse vídeo aqui e vão ver e falar se esse cara estava certo mesmo. A Globo não desapareceu, não faliu. Se você gostou do meu vídeo, deixe o seu like positivo, comente, compartilhe, espalhe esse vídeo pelas redes sociais e inscreva-se aqui no meu canal do YouTube. Inscreva-se já. E aí